Estamos de volta com o programa Bem Viver e o assunto de hoje é alimentação no período de pandemia do coronavírus. Nós devemos tomar muito cuidado com a alimentação dos nossos idosos. Observar se esse idoso teve uma diminuição do apetite nesses períodos. Observar também a hidratação dele. Uma forma interessante de estar ofertando alimentação para o idoso é um alimento mais macio. Ele consegue mastigar melhor e ele consegue absorver todas as vitaminas e os minerais daquele alimento. Então introduzir uma alimentação mais macia e gradual durante todo o dia. E lembrar sempre, se ele apresentar perda de peso ou algum outro sintoma, você deve procurar um profissional. Nesse período de isolamento, nós temos que tomar cuidado para não ficar querendo beliscar muita coisa dentro de casa. Uma alternativa é estabelecer uma rotina, principalmente com as nossas crianças. Estabelecer o horário de acordar, o horário de almoçar e principalmente preparar as refeições na hora que for comer. Então preparar a mesa de café da manhã, preparar a mesa do almoço, para a criança perceber que está tendo uma rotina, mesmo estando em casa. Para os adultos, quando for trabalhar, evitar estar sempre colocando ali próximo alimentos para estar petiscando. Quando for consumir, preferir sempre alimentos mais saudáveis. Então frutas, legumes e evitar estar consumindo muito doce e também alimentos industrializados. A primeira coisa que a gente precisa fazer antes de fazer as compras no mercado é observar o que a gente tem em casa. E depois fazer uma lista do que a gente vai comprar. Um período bom para a gente estabelecer de consumo é de uma semana, pois a gente vai precisar ir no mercado só uma vez. E aí sim a gente consegue observar o que a gente conseguiu consumir e aproveitar esses alimentos que já estão em casa e evitar o desperdício. Esse período é muito importante para a gente estar repensando os nossos hábitos alimentares. Como por exemplo, criar nossa horta, utilizar temperos caseiros. Nós podemos também aproveitar as crianças em casa e cozinhar algum alimento com elas. Fazer novas receitas, testar novos sabores, chamar o pessoal para estar cozinhando junto e principalmente realizar essa refeição em família. Isso é muito importante e acolhedor nesse momento. Nós chegamos ao final do programa Bem Viver e na próxima semana voltamos com um novo tema. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto